Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, esse vídeo aqui é um vídeo diferente, um tipo de vídeo que já faz muito tempo que eu não faço e eu vou usar o CSGO para fazer alguns testes de processador e eu espero que a galera goste, porque existem muitos mitos que envolvem o CSGO, o tick rate do servidor, a taxa de atualização do seu monitor, a sua placa de vídeo, quantos FPS você está tendo na tela e com isso tudo acaba tendo um mercado de vendedores e de pessoas que acabam induzindo as pessoas a gastar mais dinheiro do que elas podem gastar muitas vezes para ter um efeito placebo e o CSGO é o jogo que mais exemplifica esse tipo de coisa. Então, para a gente fazer um teste em relação aos FPS, tick rate a gente não tem como testar e também nem a latência, nem o ping porque eu vou fazer um teste aqui jogando offline, a gente vai testar a quantidade de FPS e eu vou falar algumas coisas sobre a taxa de atualização do monitor e tal para a gente ver qual processador você precisa ter para poder jogar o CSGO decentemente. Eu vejo muita gente, o cara fala, pô, vou comprar um Ryzen 3 e 600, o cara fala, não, porque no CSGO você precisa no mínimo de um 3.800, de um 3.900 XT, já havia esse tipo de bizarrice por aí, quando a gente sabe que o CSGO é um jogo muito antigo, é um jogo que vem sendo atualizado lá mal e porcamente pela Valve há muito tempo, usa uma engine muito antiga, o DirectX 9 ainda e bom, a gente ouve falar essas coisas desde muito tempo, desde muito tempo e sempre envolvendo o CSGO. Então, quando o cara compra, por exemplo, um Ryzen 5800, um Ryzen 5700, um Ryzen 5900 para poder jogar o CSGO, não, eu quero jogar o CSGO, eu quero extremar e tal, o cara está literalmente jogando dinheiro no lixo, só isso, só isso, né, ele está literalmente jogando dinheiro no lixo. Ryzen 3 e 800, o cara ao invés de pegar um 3 e 600, o cara pega um 3 e 800, ele vai estar também literalmente jogando dinheiro no lixo, se for só isso, né. É lógico que um processador desse te dá a possibilidade de fazer inúmeras coisas, né, mas a galera às vezes compra só para isso, e na minha opinião elas estão jogando dinheiro fora. Então, o que eu pensei? Eu vou pegar o meu Ryzen 3900X, é o processador que eu tenho aqui hoje, eu estou aqui com o 5 e 900, também que a terabyte enviou para o canal, eu fiz uma bateria de testes aqui, decidi incluir esse teste do CSGO e para a gente começar esse teste, eu fiz o seguinte, cara, quantos quadros a gente consegue diminuindo, desligando todos os núcleos do processador e deixando apenas dois núcleos ativos. Eu desliguei o SMT, o mínimo que eu consigo com o Ryzen 3900 é jogar com dois núcleos com o SMT desligado, ou seja, eu tenho dois processadores executando o CSGO agora. E depois a gente vai fazer o seguinte, vai botar quatro núcleos e oito threads e depois a gente vai ligar todos os 24 threads do Ryzen 3900 para a gente ver se tem alguma diferença, se vale a pena você investir tanto assim no processador para você ter os mágicos 300, 600 ou 1000 FPS no CSGO. Então agora eu estou apenas com dois núcleos habilitados e a configuração do computador é um Ryzen 3900, agora com dois núcleos, com 32 GB de memória 3600 e também uma RTX 2080 Super. E a gente vai entrar aqui no jogo, lembrando que eu estou gravando com o OBS também, usando o NVENC e isso puxa muito do processador. Então vocês estão vendo aqui, tem dois processadores aqui, rodando com 4.425 MHz e fazendo ali cerca de 120 quadros. Eu estou rodando com tudo no automático em 1080p. com o V5 desabilitado, no isotrópico 16X. Vamos iniciar aqui o jogo com os bots, só para a gente ver mais ou menos quantos quadros a gente consegue fazer com o 3900X executando apenas com dois processadores. Então vamos lá, eu desliguei isso no setup do computador, não foi via gerenciador de dispositivos porque quando você desliga ali, você escolhe só a tarefa que você quer, só o jogo enquanto o processador ele cuida das outras, das outros processos de sistema operacional. Aqui no caso, eu só tenho dois processadores para tudo. Pô, o cara me deu a bomba, mano, eu não sei jogar com bomba. Então a gente está vendo ali com dois processadores, né, um processador que não existe, né, um Ryzen de um Ryzen 3000 com dois núcleos, ele não existe, mas se existisse ele seria capaz de jogar e gravar com a qualidade máxima que o OBS permite. Ali agora caiu ali para 90, né, 80, né, e eu estou olhando ali para o FPS, mas eu estou tentando matar aqui o bot, que eu não sei jogar, mano, né. Lógico que aqui, como eu estou jogando local, isso aqui não tem nenhuma influência de tick rate, porque existe também, o CS é um dos jogos mais mitológicos, né, porque a galera gasta muito para poder jogar com uma super placa de vídeo, o cara bota uma placa de vídeo, bota um super processador para alcançar a maior quantidade de quadros possível, o cara paga servidor privado para poder jogar com tick rate de 128, o tick rate, ele é a atualização dos servidores, né, por segundo, e se eu não me engano o servidor da Valve é de 64 ticks por segundo, isso é mais ou menos uma atualização de 16 milissegundos, ou seja, se você estiver jogando com 60 quadros, você vai estar ali dentro do, vai estar ok, você não vai estar perdendo nenhuma informação, teoricamente, teoricamente, e no caso servidores de 128 ticks, eles, porra, qual é a boate? O maluco se escondeu aqui, mano, é, você conseguiria alcançar ali 120 quadros sem perder informação nenhuma, só que aí, aí dentro, tem outras questões, como lotação de servidor, né, o teu ping, a tua internet, por onde estão passando os pacotes, então existe um universo de coisas, até as informações chegarem no servidor, as suas informações chegarem no servidor, e as informações do servidor chegarem a você, então o que você tem que fazer em relação a esse tipo de coisa? Cara, não se preocupa muito com isso, né, porque são coisas que não tem muito como você mexer nisso, né, você tem que se importar ali em achar um servidor que tenha um ping baixo, né, pra você, você tem que ter um ping menor do que a quantidade de FPS que você está fazendo na sua tela, então, aqui, por exemplo, eu teria que ter um ping lá de, um ping muito baixo, né, pra jogar sem perdas, e, então, você acha o servidor que tenha o melhor ping pra você, e não se preocupa com esse tipo de coisa. E, no caso, da quantidade de FPS que você está vendo na tela, que está mostrando aqui, os quadros que passam da taxa de atualização do teu monitor, eles são perdidos, né, o monitor, ele acaba eliminando esses quadros, por isso que você vê o screen tearing. A maioria dos jogos, você consegue jogar com o Vsync, habilitado, tranquilamente, mesmo que você tenha um monitor de 60 quadros, mesmo que você tenha um monitor de 60 quadros, você consegue jogar. O que você sente é o input lag do mouse, né, quando você liga o Vsync, você sente o input lag do mouse. Aqui nesse engenho do CS é uma coisa terrível, né, por isso que muita gente no PC tem aversão ao Vsync, porque os caras jogam o CS e quando você liga o Vsync aqui no CS é uma coisa bizarra. Nos outros jogos, você sente, né, uma perda de velocidade mesmo, né, na resposta, por conta do Vsync, mas aqui no CS é uma coisa absurda. Então a galera tem a impressão de que ela desligando, desliga o Vsync, né, porque você praticamente mata o input lag, eu tô jogando com o mouse sem fio aqui, e a parada é, cara, você tem que fazer o teste do Cavaleiro Zodíaco pra você sentir se tem input lag. Você tem que botar uma câmera em super slow motion aqui pra você ver se tem realmente input lag. Então a galera muitas vezes gasta lá no mouse com cabo de ouro, com um monte de doideira, né, pra poder ter o menor input lag possível. E realmente quando você desliga o Vsync, quando você desliga o Vsync, realmente você sente que acabou o input lag, né, mas ainda assim, se o teu monitor é de 60 quadros, a metade dos quadros aqui estão sendo perdidas, né, no caso do meu monitor, esse monitor aqui é de 60 Hz, eu tenho outro monitor aqui de 144 Hz da Gigabyte, que dá diferença, sim, principalmente pra você jogar esses jogos aqui, fica tudo muito liso, né, fica tudo muito liso, mas no caso a galera atinge lá 300 quadros, né, 400 quadros, 500 quadros, e tudo isso é efeito placebo, cara, não tem como você enxergar isso, os quadros estão sendo descartados pelo monitor, o que você tá fazendo é estressando o processador, mas pra você conseguir esses quadros diminuindo o gráfico, fazendo um monte de coisa, e também estressando a tua placa de vídeo, né. Geralmente o CS aqui, ele praticamente não usa a placa de vídeo, se eu botar essa porra pra rodar no processador, provavelmente ele vai até conseguir rodar, caralho. Então vocês podem ver, né, que com dois processadores, um processador que não existe, um Ryzen que não existe, de terceira geração com dois núcleos, eu consigo ali 100 quadros, com algumas quedas pra 70, né, o que é perfeitamente jogável pra maioria das pessoas. A gente tava jogando online aqui, por exemplo, com a galera lá da Twitch, e o maluco tava jogando com 40 quadros, e o maluco era pica, né, o maluco era melhor que geral, tava matando geral, e o cara tava jogando com 40 quadros. É bizarro, né, é bizarro. E é lógico que quanto, porque quanto mais ele, mais próximo da taxa de atualização do monitor tu conseguir, melhor, né, se jogar com 40 quadros é complicado, porque todos os monitores hoje em dia são no mínimo 60 quadros. E se você tiver um monitor 144 hertz, você vai jogar ali próximo de 144, e você vai ficar tranquilo. Agora, 300 hertz, 500 hertz, isso aí é besteira. É só pra você jogar dinheiro fora. As pessoas gostam muito de querer empurrar pra galera o que a galera não precisa. A gente sabe que os processadores estão muito caros, e eu tô mostrando pra vocês aqui que é um processador simples, né, um processador que não existe, a 70 quadros, beleza, tá acima de 60. Esse processador aqui é um processador que não existe. Não existe, né, e o mínimo que você consegue comprar de terceira geração, hoje em dia, você tem aqueles Ryzen 4, 650, esses processadores aí, que são difíceis de você encontrar aqui no Brasil, mas você tem o Ryzen 3 300, né, tem o 3 300, que é um processador de 4 núcleos e 8 threads. Então, se você tiver um processador daquele ali, eu tenho quase certeza que você vai conseguir jogar o CS tranquilamente, talvez até com seus 300 quadros placebo. E o que eu vou fazer agora é exatamente isso, desligar o meu computador e habilitar 4 núcleos com SMT pra gente ver a performance do CS, e depois eu vou ligar todos os 24 threads do 3 900X pra gente ver se tem muita diferença. Então, a gente ficou aqui entre 90, 100, 120 e com quedas ali pra 70 e pouco em alguns momentos. Vamos lá ver como é que fica com 4 núcleos e 8 threads. Então, vamos lá, pessoal. Por conta da composição dos CCD e CCX dos Ryzen 3 900, eu não consegui habilitar 4 núcleos e 8 threads. Consegui habilitar apenas 3 núcleos e 6 threads. Ou seja, o desempenho desse teste aqui vai ser um pouco pior do que um Ryzen 3 500, que é um processador com 6 núcleos sem SMT. Então, vamos iniciar aqui e ver se a gente consegue muita diferença, né? De um processador de 2 núcleos que não existe pra um processador de 3 núcleos e 6 threads. Vamos ver como é que ele se sai. Eu acho que eu tava nesse mapa, né, Mirage? Vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. A gente já vê que pula ali pra 270, 280 sem eu fazer nenhuma alteração que a galera faz de botar jogo no mínimo, de botar resolução em 4x3. Se eu mudar pra 4K, que vai continuar ali os 280, 290, 300 quadros, você vê que a placa de vídeo passa a ser um pouquinho mais usada, né? De 36% que tava pra 46. E é lógico, é óbvio, né, que eu sinto o jogo bem mais tranquilo. Por quê? Porque a gravação do OBS, principalmente, ela é uma... é pesada, né? O OBS, ele come muito o FPS, mesmo usando o NVInc lá, não cai nessa ladainha também de, ah, vou comprar uma 1050 aqui pra usar o NVInc. Não. Usa pra cacete, quando tu vai fazer as lives lá, é complicado. Mas acredito que a transmissão de live não é mais pesada que essa gravação que eu tô fazendo. Tô fazendo a gravação sem perda aqui do OBS. Ou seja, com o Ryzen 3500, você consegue isso aí. 300, 400 quadros, né? Aliás, é melhor do que isso aqui, né? Porque eu tô usando três núcleos, seis threads, o Ryzen 3500, ele tem seis núcleos. O que eu quero mostrar aqui pra galera, é que, cara, na maioria das vezes, quando o cara quer gastar, pô, o cara gosta de CS, beleza. Então, a molecada não tem grana pra comprar, muitas vezes, né? Galera mais humilde, gosta de jogar esses jogos mais antigos, saiba que você pode comprar uma parada muito mais simples, cara. Que você vai conseguir ter o desempenho perfeito, você não precisa ficar doido vendo o desempenho de processador que custa 2000, 3000, ou 3900X que eu tenho aqui, ele custa, sei lá, deve custar uns 4000, 3000 e pouquinho, né? Então, você não precisa ficar sonhando com isso, porque esses processadores são feitos pra um propósito, né? Eles são feitos pra você usar como workstation, pra você trabalhar com um monte de coisa, e pra jogar, qualquer processador simples, hoje em dia, serve, um Mazin 3.500, um dragão chinês aí que tu acha que um clock maneiro, um Intel, um i5, né? Você consegue jogar, se você quiser streamar, talvez você precise pegar um processador um pouco melhor, mas não vai, não vai comer mais FPS do que já tá comendo a minha gravação aqui com o OBS. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu vou reiniciar, a gente ficou ali entre 300, batendo 400 quadros e 200 ali, sem eu mexer em absolutamente nada do jogo, não mexer em nada, tá rodando no padrão, não fiz loucura, diminui resolução, 1080p, então a gente vai habilitar todos os núcleos do Ryzen 3900X pra vocês verem que não vai mudar muita coisa, eu ainda não vi, tô sendo sincero pra vocês, ainda não vi, mas eu tenho quase certeza que não vai mudar muita coisa, pelo menos não vai mudar a ponto de você ter que gastar nele pra jogar CS, né? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal, estamos aqui de volta com o Ryzen 3900X completão, 12 núcleos 24 threads um monstro, vocês podem ver ali que o clock dele cai, toda vez que você diminui o número de núcleos de threads do Ryzen ele aumenta o clock sozinho, né? Porque ele vê que o TDP ali fica bem longe do TDP limite, né? Então ele aumenta o clock do processador e uma coisa que vocês tem que prestar atenção também é a galera que esconde isso aqui, né? Que vai fazer, sei lá, é overclock via PBO e tal, o cara esconde ali então fica parecendo que o processador tá ali a 400, a 4.800, 4.000, 5.000 MHz e quando tu vai ver é um boost em um núcleo ali que nunca acontece, né? Aqui, esse aqui chega a 4.750, né? Só que você nunca vai ver isso ou 4.500, alguma coisa assim, só que você raramente nunca vai ver isso, você raramente vai ver isso, né? Então quando você deixa só um processador ali, ele mostra, parece que tá muito melhor, que tá muito mais rápido. Então, todos os núcleos habilitados aqui do Ryzen 3 900X vamos ver se a gente tem muita diferença lá entre aqueles 200 e 300 e poucos, 400 quadros que a gente conseguiu lá só com 3 núcleos e 6 threads. Vamos lá, praticar com os meus amigos pots. Então vamos lá, galera. Começou aqui, ainda não testei, né? Não sei a quantidade de quadros que tá fazendo, o jogo tá... Nossa, mano, como esse jogo tá liso, mano. Porra, com certeza você precisa de um Ryzen 3 900X pra você poder jogar o CS aqui nessa quantidade incrível de quadros, hein? Vamos lá ver quanto tá fazendo. 340 quadros. Tá passando um pouquinho ali de baixo, né? Do frame time, porque a resolução tá muito alta. Então é a mesma coisa, né? Exatamente a mesma coisa. É lógico que esses caras fazem essas... um monte de doideira aí, né? Diminui o... Sei lá, os caras fazem um monte de modificação no jogo, o jogo chega a 500 quadros, né? Mas isso é feito placebo também. E muitas vezes eles falam pra você que você só vai conseguir alcançar isso aqui mesmo se você tiver realmente um super processador. E quando eu digo um super processador, são um Core i7, um Core i9, né? Os caras pegam o Core i9 aí com 5 GHz. Ou então pegam o Ryzen da quarta geração, né? 5 e 600, 5 e 800, 5 e 900, que são verdadeiros monstros. Eu posso até refazer esse teste aqui com o Ryzen 5 900 depois que o computador da Cooler Master for montado. Vou montar um super computador pra Cooler Master aqui no canal. Então você vê ali, beleza, né? Ele tem mais... Até agora não teve aquelas quedas pra... Porra, cara. Tô gravando, filha da puta. Aí vencia o game, você vê que ele não teve quedas pra 200, né? Pelo menos até agora ali, né? Vamos continuar jogando aqui pra ver se a gente tem alguma queda pra 200. Quando eu tava lá com 3 núcleos, né? Quando eu tava lá com 3 núcleos e 6 threads, ela caiu ali, 250, caiu 224, caiu ali. Beleza, mas a gente tá falando aí de um processador que até pouco tempo atrás, por exemplo, 3 e 300, né? O Ryzen 3 e 300, 3 e 300 X, você encontrava aí até pouco tempo atrás por 700, 800 reais. Não sei quanto tá hoje. E aqueles processadores ali são processadores de 4 núcleos, 8 threads, que são os monstrinhos, né? São os monstrinhos. Ainda não saiu aí o 4 e 300, 5 e 300, né? Que seria mega interessante. Então, esses processadores, na minha opinião, eles servem muito bem, né? Você não precisa gastar o dobro num outro processador, podendo comprar alguma coisa muito mais simples, se é isso aqui que você quer jogar. É lógico que você compra num processador melhor, você pode jogar outros jogos, né? Mas eu sei que a galera, muita gente, só joga isso aqui. Então, pessoal, eu tenho a minha conclusão, eu mostrei pra vocês aí que um processador simples que não existe roda, o CSGO, então provavelmente qualquer coisa que vocês acharem hoje em dia que for mais novo, um Intel de sexta geração, de sexta não, até de sexta geração, sétima geração, você vai ter um desempenho melhor que aqueles dois núcleos Ryzen, que foi o nosso primeiro teste, que já é perfeitamente jogável e gravável, né? É lógico que não é o ideal, mas você consegue jogar. E eu quero que você me diga se você acha que vale a pena realmente você gastar tão mais caro assim, num super computador, pra você atingir os tão sonhados que sei lá, 500, antes era 300, né? E uma coisa muito interessante é que tem um vídeo do Linus onde ele pega o Shuroud, pega os melhores jogadores de CS lá e bota os caras pra jogar num monitor de 60, um no de 144 e um no de 240. Você sabe qual é a conclusão? Não a do Linus, né? Que foi um vídeo patrocinado pela NVIDIA. Sabe qual é a minha conclusão? Os caras não entenderem não viram porra nenhuma de diferença, né? Não viram porra nenhuma diferença. diferença é lógico que de 60 pra 120, 144, você consegue perceber. Eles perceberam, né? Mas eles não foram tão melhores assim no de 144 do que no 60. Era basicamente a mesma coisa. E no 240, eles erraram. Muitas vezes eles nem perceberam que estavam em 240. Vocês podem achar esse vídeo aí também. É muita loucura que envolve isso aqui, cara. E sabe o que é mais doido? Quando uma empresa manda alguma coisa pra você, quando a NVIDIA manda, quando a AMD manda, cara, eles jamais, jamais, eles vão falar pra você assim, olha, você tem que falar que essa porra que a gente tá lançando é boa. Não vão. Eles não fazem isso. A galera faz isso mesmo porque é insana. Os caras que recebem, que falam essas coisas, eles falam isso porque eles são insano mesmo. O que acontece, por exemplo, aconteceu aqui comigo com a Gigabyte. A Gigabyte mandou um monitor, eles falaram assim, cara, a única coisa que a gente pede pra você é não falar de outra marca no nosso vídeo. Ah, então se eu tô fazendo um vídeo do monitor da Gigabyte eu não vou falar da Samsung. Os caras não querem isso. Ele falou, faz o que você quiser, fala o que você quiser, pode falar que é uma merda, pode falar o que você quiser. A gente só não quer que cite outra marca no nosso vídeo. Beleza, eu tenho a opção de escolher nesse primeiro vídeo, nesse primeiro vídeo. Eu tenho a opção de escolher não fazer. Beleza, eu não quero, eu quero comparar com outro monitor. O cara falou, pode comparar no outro vídeo. Nesse vídeo a gente quer que você fale das características do nosso monitor. Testa, vê o que você achou, se achar ruim pode falar. Show de bola. Agora, não pensa que a AMD vai te mandar um processador e falar, cara, você tem que falar que esse Ryzen 3900 XT que custa 5 mil é o melhor processador de games do mundo pra você jogar CS. A AMD não fala isso, cara. Eu não falo com os caras da AMD, mas acredito que eles não falem isso. Porque a NVIDIA não fala. Então, isso aí, beira a insanidade. Você não vai ter diferença, na minha opinião, nenhuma. Nenhuma. Se botar aqui, desabilitar aqui 6 núcleos, daquele jeito que estava lá, 3 núcleos, 6 threads, eu fizer isso aqui, não tem diferença. Não tem diferença. E não adianta falar que você é o aiole de leão, não. Que você enxerga em um sétimo sentido, enxerga na velocidade da luz, porque você não nota diferença. Não nota diferença. Ainda mais, a maioria dos quadros ali estão sendo desperdiçados, porque é um monitor de 60 hertz. E acontece o mesmo com o de 144, e o mesmo com o de 300, você vai estar discutindo. Tudo isso aí, é só para você gastar um dinheiro que você não tem, para discutir com pessoas que você não gosta, e que não estão nem aí para você. Coloca aí suas opiniões nos comentários, se inscreve no canal se você puder, dá uma olhada nos patrocinadores nos links da descrição, terá vai de shopping, para você comprar. Se ainda assim você quiser comprar um Ryzen 5900X para jogar CS, compra no meu link para me ajudar, gvgmall para você fugir da craqueagem, não vai jogar o CS com 400 quadros no seu Windows pirata, aparecendo aqui, ative seu Windows, e o app OneFootball, para você ficar por dentro de tudo que está rolando no mundo da bola. Um grande abraço a todos, e até a próxima. E até a próxima.